Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, está no ar mais uma edição do programa Mira, edição desta quinta-feira, olha quem está de volta aqui, vem cá, olha quem está de volta aqui comigo, olha aqui quem está de volta meu amigo, baixinho, 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 vai para lá, vai para lá, baixinho, tudo certo Daniel Barbosa, tudo tranquilo meu amigo, foi de boa essa quarta-feira, graças a Deus, hoje tem Flamengo, hein, hoje tem Flamengo, é meu povo, deixa eu dizer uma coisa para você, o telefone já está liberado aqui, está certo, 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952, se não tiver como você ligar para telefone fixo, você vai fazer o seguinte, vai mandar um WhatsApp para cá, 99327-6649, Esses são os telefones para você falar com a gente e dizer tudo o que acontece aí no seu bairro, viu, na sua rua, próximo da sua casa, manda para cá que a gente coloca no ar, está certo? Vamos de informação, porque olha só, a Polícia Civil cumpriu os mandados de prisão preventiva em nome do ex-vereador do município de Presidente Figueiredo e da companheira dele pelo crime de estelionato. O casal utilizou uma procuração falsa e vendeu um imóvel alugado no valor de 2 milhões, não é isso? 2 milhões, 2,6 milhões de reais. A repórter Bárbara Mitoso tem as informações e vai falar com a gente, é ao vivo, meu diretor? É ao vivo? Posso chamar a Bárbara? Coloca ela aqui na tela para mim, então. Bárbara, quais as primeiras informações que você tem sobre esse caso aí? Bom dia, Luiz, bom dia para você que está acompanhando o programa Na Mira, neste exato momento. Olha, a gente está aqui na Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações, onde foram apresentados, na verdade, tanto o ex-vereador do Presidente Figueiredo, Maurício Gomes, como também a esposa dele, a Maria Jussara, de 32 anos. Eles são suspeitos de cometerem o crime de estelionato. Agora, não só isso, viu, Luiz? Também tem contra eles aí mais outros inquéritos, inclusive por homicídio. Sobre esse caso, eu vou falar aqui com o delegado Demetrius Queiroz. Delegado, além do estelionato, ainda tem essa questão do homicídio. Todos os dois estão envolvidos ou somente o ex-vereador? No homicídio, que eu saiba, somente ele e uma participação de uma outra pessoa, que não é ela. Mas, ressalto que a investigação aqui, nossa competência de roubos, furtos e defraudações, é apenas este estelionato, no qual cumprimos o mandado de prisão na tarde de ontem. Eles foram presos, inclusive, Luiz, em um condomínio de luxo no bairro Ponta Negra. Agora, como é que funcionou essa questão desse estelionato? Eles venderam um imóvel que não era deles, é isso? Certo. Eles alugaram, por meio da empresa deles, da qual a Maria Jussara assina, todos os documentos, alugaram uma casa no Efigênio Salles e firmaram um compromisso de compra e venda, no qual deram três cheques de um milhão cada, mas sem fundos. Daí, ele conseguiu, por meio de uma procuração fraudulenta, com outros poderes, vender a casa do proprietário. Sem o consentimento dele, claro, ele vendeu para um terceiro. Então, periciamos, ouvimos muitas pessoas, analisamos vários documentos e periciamos a procuração registrada em cartório. E a perícia constatou que a assinatura não era do proprietário, foi forjada. Então, trata-se de um documento falso. Agora, Luiz, a gente conseguiu ouvir aqui ele falando sobre a suposta inocência dele também, né? Falando a versão dele do caso. É o que você escuta neste exato momento. Eu esperava a imprensa aqui, pelo motivo de que eu sou público e sou muito conhecido também. E hoje eu até acho legal, quando eu vi na televisão, eu achava meio estranho a imprensa estar na delegacia filmando as pessoas. Mas hoje eu entendo que, num caso como eu, tudo o que eu queria é poder falar para a imprensa, entendeu? E é na questão de que eu tenho que falar a minha parte. Primeiro que eu sofro há alguns anos já uma perseguição política muito grande. Mas isso é uma perseguição política? É uma perseguição política. Não, a polícia está de parabéns. Eles foram muito educados comigo, foram lá na minha casa, eu abri a porta. Eles viram que eu tenho uma base familiar, eu tenho quatro filhos, eu tenho essa minha esposa de 12 anos. Ela não vai falar porque ela não tem nada para falar, porque ela é mãe, é uma dona de casa. Não tem nada a ver com essa história. A história é minha, eu vendi o que é meu, eu comprei, eu paguei. Eu tenho recibos aqui na delegacia que foram entregues com o papel timbrado da empresa. Eu paguei 2 milhões e 58 mil reais de dinheiro meu. Fiquei devendo uma quantia de menos de um milhão de reais, aonde aí entra a história política. Por quê? Porque eu fui um dos variadores que denunciei a maior corrupção que houve na cidade onde eu sou político. O que o cheque sem fundo ia ver com isso, Florent? Não, não houve cheque sem fundo. O cheque acabou de impolar... Eu vou explicar, o cheque foi dado por calção, foi pago em dinheiro, o recibo está aí e fala referente ao cheque. E o homicídio? O homicídio eu nunca matei ninguém, nunca mandei matar ninguém. Se eu não fui preso por homicídio é porque eu não sou culpado. A investigação está errada, os dados não conferem... De qual processo? De qual processo? Estamos falando do estelionato. Do estelionato? O estelionato é verídico até esse presente momento, mas a partir do momento que a minha advogada já entrou com toda a documentação que tem provas ao meu favor na justiça e aqui na delegacia eu já vou dar meu depoimento que vai ser comprovado a minha inocência e quem era fatalgemado é a pessoa que me vendeu a casa? Olha só Luiz, como você pode perceber, ele fala que é inocente, diz que pagou pela casa que vendeu, né? Agora delegado, isso procede, ele pagou para alguém, ele diz aí que inclusive era dele o imóvel, mas a gente conversando não... na verdade ele pagou para um terceiro, né? Como é que é essa história? Ele vai provar ainda aí esse pagamento para indicar para quem ele pagou, mas que não foi para o dono, que o dono veio, registrou o boletim de ocorrência, trouxe todos os contratos, trouxe o cheque sem fundo, foi periciada a procuração, então não há mais do discutir sobre a materialidade do crime, visto que a polícia técnica científica, a perícia já constatou ser um documento falso e por meio desse documento ele vendeu a casa, então está configurado o crime. E mesmo independente se ele tenha realmente pago para alguém, né? Já tem esse crime aí por conta da assinatura falsa? É, assinatura falsa e o histórico dele responde por ele, né? Então ele já tem aí um homicídio, dois estelionatos e uma falsificação de documento público. Isso judicializado, são processos criminais na justiça. E agora vai responder por mais um estelionato e tem uma outra vítima que registrou um boletim de ocorrência que o Maurício vendeu um terreno para ela, ela pagou 120 mil reais, mas o terreno não era do Maurício. Quando o dono recebeu o terreno, tem vários donos, né? O comprador recebeu o terreno, viu que tinha vários donos e o Maurício sumiu. Então mais um golpe aí. Então aqui nós vamos instaurar dois inquéritos e será judicializado mais dois crimes de estelionato contra ele. Obrigada pela participação no programa Namira, viu, doutor Demetrius. Então é isso, Luiz. Olha, ele vai aí responder, né, por esses dois estelionatos aqui na DFD. Mas já tem esses outros inquéritos contra ele, como o delegado mesmo falou. Volto com você. Obrigado, Bárbara Mitoso. Quero agradecer também a participação do doutor Demetrius. Ricardinho, palmas para a nossa política amazonense. Palmas para o poder público. Palmas para os nossos representantes. É dessa maneira que o Amazonas está se portando politicamente, minha gente. Olha só o ex-vereador, ex-vereador. Gente boa! Foi indiciado, né, foi preso preventivamente por crime de estelionato. Porque enganou uma pessoa e acabou vendendo um imóvel aí baratinho. 2,6 milhões de reais só o imóvel, tá? É, e sabendo que não era dele. Segundo ele, a advogada dele vai conseguir mostrar que ele não tinha culpa nenhuma, Rui Mendes. Ele é um cara sério, honesto, né? E que estava lá no seu imóvel que foi comprado com muito suor. Muito suor, muito trabalho. Cabra trabalhador! Sendo que ele tem outras acusações, outras situações em outras delegacias por ter cometido outros tipos de crime. Mas é que coisa bonita, gente. É muito bom a gente ver, né, políticos sérios e honestos que acabam indo parar na delegacia. Que coisa maravilhosa. Meu povo, os telefones já estão liberados por vocês aqui no 3307-3950, final 51 e final 52. Pra que servem esses telefones? Pra vocês ligarem pra cá e falarem ao vivo comigo aqui sobre os assuntos que nós estamos detalhando aqui pra você na tela do Namira. Se você não tiver como ligar pra telefone fixo, você vai ligar. A galera não vai ligar, mas vai mandar a sua mensagem, a sua denúncia para o nosso WhatsApp no 993-27-6649. E olha só, no município de Alvarantes, do interior do estado, um aluno! Tá ficando, tá ficando, esse tipo de coisa tá ficando comum aqui no Amazonas, né? Um aluno, um estudante. Quando a gente fala de estudante, você já sabe, já vem o negócio, não, camarada da escola, estudante, camarada sério. O camarada foi pego, vendendo droga dentro da escola. Lá em Alvarantes, é meu povo, coloca aqui na tela do Namira. É isso mesmo, o caso aconteceu na última terça-feira na escola estadual Gilberto Mestrinho, localizada no centro de Alvarantes. A polícia chegou até o adolescente depois de uma denúncia anônima, de que o menor de 13 anos estava comercializando drogas dentro do colégio. Os militares foram até o local e constataram a denúncia. Com ele, foram encontradas seis trouxinhas de pasta base de cocaína. O adolescente foi conduzido até a delegacia de Alvarantes para os procedimentos cabíveis. Em nota, a Seduc informou que já foram tomadas todas as medidas cabíveis. E o aluno foi suspenso das aulas. Eu volto com você. Não, meu amigo, o negócio não é suspender o aluno, não. Faz ele chegar de manhã cedo, sete e dez, bate lá, entra lá na escola e faz ele sair só oito horas da noite. É, para estudar. Não quer prestar? Vai prestar a partir de hoje. Vai prestar a partir de hoje. Vai mudar de vida. Vai mudar a cabeça, vai mudar o comportamento. E que história é essa? Suspender o camarada da aula porque estava vendendo droga? Aí vai prejudicar mais o caboclo, que vai fazer o que ele quer mesmo. Tu acha que o camarada está vendendo droga lá na escola? Tu acha que ele está querendo ser alguém na vida? Não, não quer prestar. Aí tira o camarada, suspende das aulas, vai ser pior ainda. Faça isso não. Coloque ele sete e dez lá de manhãzinha lá no colégio. Só sai oito horas da noite, quando estudar e revisar todos os materiais lá que ele tem que fazer. Situação é essa, minha gente. Vamos para o telefone? Vamos para casa. Vou atender o primeiro telefonema hoje, aqui do programa Anamira. Alô, bom dia. Alô. Meu amigo, você já está no ar, pode falar. Bom, é que eu queria fazer uma reclamação sobre o negócio dos ônibus, que às vezes tem muito assalto. Quando vem naqueles expressos, sentido da tua cidade nova, né? Quando eles dobram aquela rua ali, os ônibus assaltam, eles descem ali e entra que eles matam ali. E já não é de hoje não, já faz tempo e tempo. Uma vez eu fui assaltado, né? Aí eu fui na União Cascabel para pedir as gravações. Porque muitos ônibus têm as gravações dos assaltos, tem a casa do ladrão. E parece que eles escondem, eles escondem, pô. Entendi, meu amigo. Olha só, essa situação já é uma coisa que já tem se tornado comum aqui em Manaus. Já falei diversas vezes que ali naquela área da Torquato Tapajós, a área do Max Teixeira, ônibus que fazem rota por ali, sempre tem um caminho de fuga que os mesmos criminosos já sabem, né? Todos os dias, todos os dias. O que é que tem que fazer? A providência é a seguinte, né? A providência é a seguinte, fecha ali o local por onde os camaradas fogem, entendeu? Pega as câmeras de segurança do transporte público, que eu tenho certeza que não funciona, né? Mas vai lá, tenta, né? E tenta identificar esses camaradas. O que não pode é o pai de família continuar sofrendo na mão da bandidagem. Saindo lá de Alvarãs, meu povo, nós vamos para Parintins, né? Uma estudante da rede estadual de ensino apareceu em um vídeo. O primeiro baixinho estava vendendo droga. É lá em Alvarãs. Em Parintins, a câmara estava aí, sabe o que, ó? Cheirando pó dentro da sala de aula, meu povo. Onde nós estamos chegando? Coloca aqui o Rony Belchior. Um vídeo mostra uma estudante da rede estadual de ensino fazendo uso de possível substância entorpecente dentro da sala de aula. O vídeo ganhou as redes sociais e virou manchete de sites de notícias. De acordo com a coordenação da Seduc em Parintins, trata-se de uma adolescente de 16 anos de uma escola de ensino médio da cidade. Mas o fato aconteceu e viralizou e assim que nós tivemos o conhecimento da situação, nós acionamos a escola juntamente com o gestor e comunicamos à família. Fomos em busca da família, notificamos a família a comparecer à escola. Mas infelizmente os pais ou responsáveis não compareceram até o momento na escola. Então acionamos o conselho tutelar, o comissariado de menor, para que acompanhe a situação, uma vez que a aluna tem apenas 16 anos. De acordo com a coordenadoria da Seduc aqui em Parintins, ações têm sido promovidas nas escolas visando combate às drogas. Um exemplo disso é a parceria com a Polícia Militar e o programa ProERD. Além disso, o conselho tutelar também se faz presente em ações nas escolas da Rede Estadual e Municipal de Parintins. Segundo a coordenadoria, o problema está no que acontece fora da escola. Nós sabemos que nossos alunos são aliciados sim. Infelizmente, o crime está na porta das escolas, isso aí a gente não pode negar. Temos o apoio da Polícia Militar, né, no ProERD, que está nas nossas escolas também. Os pais ou responsáveis da aluna não atenderam ao chamado da coordenação de Parintins e nem da direção da escola. O conselho tutelar faz acompanhamento do caso. Obrigado, Rony Belchior. Um grande abraço para todo o povo de Parintins, povo amado, que dá audiência total aqui para o programa da Mira. Eu vou te dizer uma coisa para você. A diretora falou, tendo em vista que a jovem tem apenas 16 anos. Tem apenas 16 anos? Tem 16 anos! Sabe o que está fazendo! Não tem essa... Minha gente, não adianta a gente tapar os olhos para essa situação não, para essa questão não. Não tem em outro lugar, meu amigo, que se não na escola, onde você vê que as pessoas fazem diversas situações, palestras, né, diversas ações, né, ali para que os jovens possam mudar de vida, possam querer outra vida, a não ser as vidas ali que eles já têm, né? Muitos dos jovens que estudam na rede pública é porque não tem condições de pagar uma escola particular, é porque não tem uma condição de ter coisas melhores, né? Então, ações, palestras começam na escola também, mostrando que a pessoa pode ter um futuro bom, um futuro promissor, né, um futuro totalmente diferente da vida que vai levando. Agora, me dizer que o camarada ou uma menina de 16 anos não sabe o que é da vida? Pelo amor de Deus, gente, isso é hipocrisia. 16 anos eu já sabia o que eu queria, 16 anos o baixinho já sabia o que eu queria, né, não cresceu muito, mas a idade avançou, né, o Rui Mendes sabia o que eu queria, Daniel Barbosa sabia o que eu queria. Agora, me dizer que a menina de 16 anos está cheirando pó dentro da escola, né, está cheirando pó dentro da escola, sabendo que isso é proibido, não sabe o que é da vida? Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, alguma coisa precisa ser revista, e não é situações, não situações como essa que ela está dizendo aí, né, Proherde, beleza, é um programa bacana que a polícia militar tem em parceria com as escolas, que tem sido aplicado há muito tempo, né, você vê que tem televisão, tem acesso à internet, sabe tudo que presta, o que não presta, aí vem dizer pra mim, com 16 anos a pessoa não sabe o que é da vida? Falando de escola, minha gente, ainda, olha só, os alunos da escola Ruth Prestes, na Cidade Nova, estão reclamando da falta de segurança em frente ao colégio, diariamente eles são vítimas de assalto, quem foi lá e conferiu tudo foi o repórter Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul na tela do Namira. Avenida Max Teixeira, o bairro é Cidade Nova. Olha aqui, ó. Dando bobeira, justamente, nesse ponto de ônibus onde eu estou, aqui em frente à escola estadual Ruth Prestes, é que acontece os roubos e furtos de celular, isso é com frequência ou tem hora marcada? Tem hora marcada, sim, mais de noite que acontece os assaltos, sim, mas bem difícil, sim, pessoal, à tarde, a gente costuma muito bobeirar na rua, aí a gente se previne também um pouco, né. Fico até nervosa mesmo, porque a gente não pode sair com nada que valor que o pessoal rouba mesmo. A situação é... vários motivos, mas o principal motivo de ter essa grande quantidade não somente de roubo em furtos de celular, mas de roubo em gerais, criminalidade, é falta de estrutura familiar. É, que me deram a informação de que nesse ponto do ônibus aí, durante a noite, o pessoal passa fazendo arrastão, roubando. Mas eu não fico aqui não, cara, a gente... a noite a gente já fecha aqui, há seis horas, seis e meia, já... Se não fechar... É, se não fechar, aqui já tentaram umas três ou quatro vezes, já. O que que tu acha disso? O que que é isso? É falta de educação, falta de vergonha, ou o que que é? Falta de peso, cada pecado que acabou. É, então, uma situação meio complicada, né, cara, até pra lojista, quando pra quem vem comprar e tem que tirar a senha e tudo mais, e é de outro cliente, sempre tem um B.O., né. Deixa eu fazer uma pergunta coletiva aqui, pra ficar bacana. Quem é que já foi roubado aí, quem com o celular que já foi roubado? Tu já foi? Quantos? Pelo amor de Deus, meus quatro. Olha, tem que ter... olha, eu vou falar uma coisa, entendeu? Tem que ter segurança no nosso Manaus, entendeu? Eu saí, presta atenção, eu saí sábado, fui assaltada, eu tô pagando quatro prestações de cento e três, então... Quanta prestação? Cento e treze. Gente, os alunos estão aqui rindo, mas uma realidade é que durante a noite, aqui nesse ponto do ônibus que não tem iluminação, os bandidos passam fazendo arrastão aqui. Eles param de moto e colocam a arma na cabeça de quem sai da escola. O problema não é da escola, o problema não é o ponto do ônibus, o problema é o bandido, que vê aqui do jeito que tá aqui, eles passam fazendo arrastão. Foi mais, deixei o reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa na mira, vamos fazer o peio aqui, o peio? O peio, peio. É, Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa na mira, já? Peio! Wanderlei Modesto, minha gente. É, a camarada ri, a camarada fica ali, né, pra descontrair, porque, meu amigo, a realidade é essa. Não somente ali na Aldeia do Conhecimento, né, essa aqui é a escola Aldeia do Conhecimento, fica lá na Cidade Nova, tem ali também o André Araújo, né, tem também ali o Senador, né, são escolas que têm parada de pontos de ônibus bem em frente, que sofrem com esse problema diariamente, né, meu gente? A gente percebe aí que há uma falta de segurança, que na minha visão, na minha visão, na minha visão, na visão do Luiz aqui, tinha que ter pelo menos uma viatura na frente de um colégio, na entrada e na saída, né? Pra proteger ali, pra dar segurança para os estudantes. E hoje em dia, não tem, né, minha gente? Que situação! Olha só, meu povo, vamos mudar de assunto? Uma coisa bem bacana, cadê aí, cadê aquela música legal? Isso! Olha só, meu povo, Manaus vai fazer 350 anos, é, nesse mês de outubro. Além de reportagens e entrevistas com especialistas, nós queremos a sua participação. Você que tá aí do outro lado. Como que eu vou participar, Luiz? Você vai mandar o seu vídeo, dizendo o seu nome, o seu bairro e hashtag, qual é a Manaus que você planeja para o seu futuro. Manda pra cá, no nosso WhatsApp, 993276649, que você vai aparecer durante a programação. Tem VT? Tem VT? Não? Ah, então olha só, eu vou pro rápido intervalo, daqui a pouco eu volto no Saida e não. Tchau.